O Arnaltaço da Mareia jogou borracha na gurizada Fala Racers, eu sou Chiquinho, esse é o canal Garage NR, sejam todos muito bem-vindos Começando mais um vídeo pro canal, área 51, Autódromo de Tarumã, liberada a pista aí, treinos livres Olha que chevetão maneiro, já vamos chegar daquele jeito, olha lá Olha o câmbio forjado pegando Vem aí, olha lá, com a lenda da Bingo Reis Versus chevetão da Force Car Deu o Chabô ali no alinhamento No final, melhor pra goleta ali, não, pro cheveto ali, ó, falhou a goleta Viu a boia, ajão, quatro portas, olha lá a fila de alinhamento, é carro pra caramba Viu a boia, a dor, olha lá a fila de alinhamento Viu a boia, ó, a barra Viu a boia, a bolinha da pra caramba Passadão, unidão O pessoal caprichando aí na estética As primeiras passadas aí o pessoal nervoso ainda acertando suas máquinas Alguns carros estavam na mecânica até uma, duas horas da manhã Alguns carros que estão na pista estão passando Então a galera até fazer seus acertos vão sair derretendo tudo que dá Até chegar no ponto certo do seu carro Olha aí, cadê? Versus boleta Sete testes e preparações Aí está a reação ali no cadente Então galera, o pessoal sempre pergunta sobre os tempos A gente está saindo dos tempos porque ainda não é lista Quando for a lista não vai ter os tempos Olha aí, está na pista, saiu do Instagram Saiu do Instagram, agora vai RIP Motors Olha aí, essa aí é a famosa baratinha do Instagram Agora está na pista O pessoal já está derretendo nos treinos mesmo Não estão nem aí pra nada Pessoal, lembrando a todos os tempos Deu ruim ali no alinhamento do pessoal A gente sabe que são as primeiras passadas A galera ainda está pegando um pouco a mão da pista pra mim Esse taquinho ali É o ruim no chervetão Está vendo o taquinho ali na mão dele Esse taquinho aí é pro carro não correr pra trás Porque aqui o autódromo é tipo aqui, é lomba acima Então na hora de alinhar ali Acontece que o carro às vezes corre pra trás Então tem esse taquinho aí É uma coisa que acontece só em Tarumã aqui Coisa da pista E vem aí ó, chevetão versus caletão Pessoal caprichando no burnoutaço Bombando aí o alinhamento Olha lá galera, a fila não acaba O arnaltaço da goleta ali Levantou a fumaça Olha aí A raiva do bobo ali Virou um oito e meio Virou um oito e meio Olha aí, gurizada, chevetinho Bonitinho O Santana do No Party Se meteu numa enrascada Contra o chevetinho aqui, ó E aí, ó, passada a primeira vez Do No Party na pista Já pegou o party duro aí, ó O Santana é a primeira vez dele Nessa pista aqui no autódromo O Hernal Tasso do Cheverdão Vai contra o Goiás O bicho tá pegando daquele jeito Esse, ó, lobão, volta, segue ele lá O pessoal do RS Dá tua palhinha aí O pessoal aí faz a mídia aí do RS Largou ali O tri-step ligado Melhor pro chevetinho lá embaixo, ó Melhor pro chevetinho Passando a 135 km Por isso que eu digo, né As primeiras passadas da manhã O pessoal tem que se acertar Acalmar o telefone Olha aqui, GTS Bonitão Olha aí, ó Grisadá O palão é seis cilindros Dupla Viber Gás do riso O pessoal aí, ó Trabalhando Deu uma travada na pista Logo, logo a gente volta Burnoutaço dos dois Aí O palão mandando ver No burnout O pão é seis cilindros O pessoal aí, ó O pessoal aí 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 É muito carro É carro que não acaba mais A fila de alinhamento está lá na Argentina Está uma caminhada aí para mostrar para vocês Para finalizar esse vídeo aí Vamos mostrar a pista Vamos para a pista Passar da treina Porque depois vem as passadas Está saindo com oito tempo Tem tempo bom ali Vamos de carona com ele É doido 702 passando a 180 quilômetros Uma bela puxada Foguetaço E vem aí a bomba na pista Hoje a pista está bombando Bernal Taço da Mareia Jogou borracha na gurizada É isso que o povo quer ver Bernal Taço da Mareia Melhor para a Mareia ali Foi bem para caramba E é isso aí gurizada Vou ficando por aqui Curte, compartilha Toca o sininho Ativa todas lá Para não perder nada É nós Estamos juntos Até o próximo vídeo E olha lá Como é que está a fila de alinhamento Lá Bombando E olha lá